Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso abacate, nosso último vídeo de bichinho, gente. Nosso último vídeo de bichinho, esse aqui, o abacate. Ele vira no avesso também, igual os outros bichinhos. Bora lá fazer ele. Então, é rapidinho, vamos lá. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos então gravar o nosso último vídeo, tá? De bichinhos que mudam de amor, né? Esse é o nosso último vídeo, tá bom? Desse segmento aqui, tá bom? Então, bora lá. Hoje é o abacate, tá? Eu falei para vocês que eu ia fazer. Então, vamos lá. Vai precisar de manta clínica, tá? Então, vamos lá. A folhinha, quatro vezes, tá? Aqui eu estou usando o feltro, tá? A sapatinha, oito vezes. A mãozinha, oito vezes. A bolinha de dentro, quatro vezes dobrado. Então, parte de dentro aqui, verde abacate, duas vezes dobrado. Parte de fora, parte das costas, duas vezes dobrado. E essa parte aqui, quatro vezes, tá bom? Vamos lá lá. Vamos lá. Vamos começar com a nossa bolinha de dentro aqui. Passar uma costura ao redor aqui. Separar aqui e virar. Vamos pegar aqui os nossos e vamos colocar em manta. Um pouco de manta aqui dentro. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mesma coisa vamos fazer com esse aqui. 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 Tá bom? Então, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.